Hoje, Ana Francisca chega em Ventura pra morar com a família. Você é um mimo de moça, Aninha. E acaba encontrando um novo amor. Depois do Jornal Hoje, segundo capítulo de Chocolate com Pimenta. E logo depois, o Cravo e a Rosa, última semana. É a lindinha. Falta essa bolsinha. Mas o que eu fiz? Está presa pelo roubo das minhas apólices. Um sucesso seguido do outro, nas Tardes da Globo. Tardes da Globo.